Oi, eu sou a Brioche, nós vamos jogar o desafio da genética aleatória no The Sims 4, em que basicamente você precisa clicar em todos os dadinhos. Então, primeiramente, nome. Vamos lá. 1, 2, 3. Lembrando, você tem que clicar 3 vezes no dadinho, certo? O nome dela, Maria, vamos ver o sobrenome. Vai, foi o primeiro, segundo, terceiro. Guimarães, Maria, Guimarães, um nome bem brasileiro, sobrenome também, né? A aspiração a gente não pode aleatorizar, então não vamos escolher, né? Então vamos lá, os traços. 1, 2, 3. Mas é muita matemática envolvida, né? Tem que ficar contando 1, 2, 3. Descimos também a educação, gente. Certamente que sim. Agora, a gente também vai aleatorizar o sim. A base do sim, então vamos lá. 1, ai, meio demoradinha essa parte, né? Dá uma travada e dá medo de explodir o computador. 2, olha o Xela, gata. Perdemos a gatinha. 3, preparados? Bonita, bonita, ok, vai. Bonita, mas não vai ficar assim, né? Então vamos lá, vou começar aqui com o rostinho da gata. Peles, estão preparados para a pele? 1, 2, 3. Tá, a pele ficou assim que tá aqui no tom do diversos, né? Tá bem preta assim, mas foi acinzentado. Então tudo bem, vamos lá. Vamos para os olhos. 1, 2, 3. Oh, que eu tô gostando. Sobrancelha, tô com medo. 1, 2, 3. Acho que não foi o 3, né? 3. Por enquanto tá combinando com o cabelo, né? Agora o narizinho dela. 1, 2, 3. Ok, vai, ok. Boquinha. 1, 2, 3. Oh, se... Interessante aqui o negócio. Ah, tem a bochecha também. 1, 2, 3. Agora aqui embaixo, ó, a mandíbula. 1, 2, 3. É, deu uma cagadinha ali. 1, 2, 3. Já vi resultados piores. Eu acho que foi tudo. Foi tudo, né? Cabelo agora. 1, 2, 3. Oh, super básica. Mas mudou a sobrancelha por quê? Posso saber? Eu não deveria ter acionado. Então tava essa cor aqui. Vai ficar diferente sim, porque se tava daquela cor, o jogo escolheu essa. É assim que vai ficar, caramba. Não vamos colocar acessórios, senão vai virar uma palhaçada. Não, mentira. Eu vou colocar assim. 1, 2, 3. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Ok, a gente vê que a gata não entende muito aí da combinação e tudo mais. Sem problemas, cada um com o seu gosto. A gente vai eletorizar o corpo também, tá? Tem uns corpos bem gostosona aqui. Vamos ver se vai sair eles. 1, 2, 3. Ah, ficou bonito. Ficou bonito. Tatuagem. Nunca vejo ninguém fazer tatuagem. Vamos eletorizar. 1, 2, 3. Ah, ficou legal. Sabe o cabelo dela que é um pouco diferente? Ele nem seu é preto, nas pontas amarelo? Tudo bem. Um pouquinho diferente. Mas a gente respeita, né? 1, 2, 3. Deu nesse 3. Gente, o 2 eu tive que cortar porque apareceu assim as partes dela, entendeu? Eu não poderia deixar aqui, né? Vamos lá, calça. 1, 2, 3. Oxi, se não fosse esse cachecol aqui, ela estaria bem bonita. Vamos ver acessórios. 1, 2, 3. Ok. Cada um com o seu estilo, gente. Eu já falei. Cada um com o seu estilo. Calçado. Agora eu tenho um monte de calçado de frente aqui. Tô curiosa. 1, 2, 3. Tanto calçado bonito que eu tenho. Vem esse do jogo horroroso. É, amiga. Você não é muito estilosa. Maquiagem. Tava esquecendo a maquiagem, hein? Olhos. Um, dois, três. Ah, pra combinar com a roupa, né, gente? Tem que combinar com a roupa, não é mesmo? Um, dois, três. Ok. Ainda bem que não foi aquele verde pela glória do Senhor. Um, dois, três. Uma coisa meio assim... Maquiagem artística? Talvez essa seja a explicação. Um, dois, três. Amiga, você tinha salvação aí, você... Olha esse batom. Esse batom, gente... Ó, vou mostrar depois que eu coloco de novo. É um batom bem diferentão. Eu nunca usei, mas não sei porque que eu tenho no jogo. E caiu justamente esse diferentão. Tava esse, né? Vai continuar. Ela ficou bela. Vamos também fazer o look aqui formal? Vamos, né? Vamos fazer. Ó, tem que ter acessórios no look formal, né? Um, dois, três. Uma gargantilha bem... Nada chamativa, não é mesmo? E vestido, né? Vestido no formal combina. Um, dois, três. Ah, tá bonita. E até que combina estranhamente com o colar dela. Esse verde e esse ciano ali. Acessórios, vamos lá. Um, dois, três. Graças a Deus não tá aparecendo nada. Calçado. Um, dois, três. Uma vibes meio alternativa dos pés. Pra cima, piriguete. Colar não entende direito. É, não ficou muito bom. Maquiagem. Maquiagem tem que ter, né? Formal. Um, dois, três. Ai, amiga. Sempre esses feio. Um, dois, três. Coisa bem alienígena, como podemos ver, né? Meu Deus. O blush nem dá pra ver o que aconteceu com o blush. Um, dois, três. Eu acho que você não sabe passar batom direito. Eu acho que tá faltando umas aulas de batom. Vamos fazer um look festa também com o look inteiro? Que eu acho que combina também vestido com festa, vai. Um, dois, três. De novo, verde. Ela gosta de verde, né? Eu percebi que ela gosta sem acessórios. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá horrível isso daqui, hein? Meu Deus, o que é isso, gente? O delineado até então não veio muito feio, né? Mas tá triste a situação. Agora ela mudou pro blush roxo. Falei que é uma maquiagem artística, gente. Entenda quem consegue entender. Foi três? Eu contei três ou dois. Agora vai ficar com essa cor aí. E roupa de calor? Tem que ter, né? As outras não vão fazer que não são tão interessantes. Vamos lá. Roupa de calor. Um, dois, três. Tá, ok, ok. Um, dois, três. Ó, tá mais decente entre todos. Vamos falar a verdade? Um, dois, três. Ó, gente, tá até ok se não fosse esse glitch aqui, né? Tá ok, vai. É uma bota cowboy, assim. Não combina muito. Mas tá ok. Perto dos outros. Querida, tá tudo bem? Tá calor de 35 graus e você tá com essa blusa embaixo? Tá tudo bem? E essa folha aqui na mão? Colocar um chapéuzinho na cabeça, né? Tá calor? Talvez ela quer colocar um bonezinho. Não sei. Um, dois, três. Foi um celular na mão. Gente, eu vou fazer de novo. Porque nada a ver, né? Que é de pose. Então ignorem. Pra eu fazer a pose da Thammy e tudo mais. Um, dois, três. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu vou fazer só um batonzinho, né? No verão, pra não escorrer a make no calor de 35 graus. Então só um batonzinho. Um, dois, três. O batom ficou lindo. Uma pena. E agora eu vou fazer um blush também. Um, dois, três. É um blush de soco na cara. Tá tudo bem, amiga? Você apanhou de alguém por se vestir tão mal. Acho que foi isso, né? Uma toquinha. Vamos começar pela toquinha? Um, dois, três. Vai, blusa. Um, dois, três. Ok, bonita. Um, dois, três. Será o primeiro look que vai dar certo? Tudo depende do sapato. Tudo depende do sapato. Um, dois, três. Verde. Ok, mas se fosse preto, vai ficar perfeito. Acessórios, eu vou colocar, gente. Tem que colocar o desafio, olha. Eleatorizar tudo. Mas com certeza vai estragar tudo o look, né? Um, dois, três. Tudo bem, né? Fazer o que é o gosto dela. Mais acessórios aqui. Um, dois, três. Eu fico sem palavras pela monstruosidade que isso daqui tá ficando. Vamos aleatorizar. Um, dois, três. Meu Deus, sempre a pior make. Sempre. Sempre. Ó, essa fica o conceito, hein? Um, dois, três. Um blushzinho ali de queimadinha. Gosto. Ó, a boca ficou bonita. E agora tem que ter o pai, né? O pai não tem muita roupa de homem. Então eu vou fazer só o look casual e formal. Desculpa. Vamos começar aqui. Nome. Um, dois, três. Gustavo. Um, dois, três. Gustavo Ferraz. Gostei. Gostei. Os traços. Um. Tem que esperar aqui o PC, né? Pra processar aquela travadinha. Dois. Três. Esses foram os traços dele. Eu acho que ninguém se importa, não é mesmo? Vamos aleatorizar o sim. Um, dois, três. Amigo, você tá um pouco vermelho, né? Você não acha? Vou começar pela pele, né? Que tá um pouco estranha. Um, dois, três. Ó, começamos bem. Sobrancelha. Que a sobrancelha dele tá quase desaparecida aqui. Um, dois, três. Parece que tá tudo bem, tá? Sobrancelha um pouco feia, mas dá pra aceitar. Cabelo. Um, dois, três. Ele é calvo, gente. Tadinho. Ele é calvo. Um, dois, três. Agora a mandíbula. Um, dois, três. Boca. Um, dois, três. Meu Deus, ele é muito feio. Nariz. Dois, três. Agora o olho. Um, dois, três. Meu Deus, ele é muito feio, gente. Ele conseguiu ficar pior que a primeira. Acessórios, né? Pra ver se deixa ele mais bonito. Um, dois, três. Lindo, maravilhoso. Por que que eu coloco acessórios? Eu não sei também. Um, dois, três. De novo. Um, dois, três. Aceitável. Porque não tem muito conteúdo de homem, né? Daí ferra menos. Calçado. Um, dois, três. Meio feio, né? Mas dá pra aceitar. Aqui, roupa formal. Roupa formal não tem como errar. Por favor, jogo. Um, dois, três. É um estilo bem diferenciado. Um estilo Agostinho Carrara misturado com Vampiro? Não sei, talvez. Um, dois, sapato. Dois, três. Bonito, assim. Eu usaria, mas nada a ver com o look, né? Vamos para a filha. Eu vou fazer uma filha porque eu gosto de jogar com meninas e reformar meninas. E é isso. Eu espero que a filha venha com a cor do pai. Que daí vai ficar maneiro. Agora se ela vir com a cor da mãe vai ser um pouco difícil de trabalhar. Mas a gente vai ter que dar um jeito, né? Olha só como ficou. Então eu vou lhe atrizar três vezes também. Uma. Agora eu tenho que esperar o PC processar e não desligar e não explodir tudo, né? Olha, ficou bonita essa, hein? Duas. Essa é a segunda. E a terceira... Estou nervosa, para falar a verdade. Porque com certeza a terceira opção sempre é a pior jeito. Por isso fizeram esse desafio. Porque sempre é a pior. Ela é bonita. Ela é bonita. Ela veio com a cor da mãe, mas ela é muito bonita, gente. Basicamente no terceiro filho a gente pode colocar skin. Colocar uma roupinha bonita, entendeu? Entendi. Então vamos colocar uma skin. Essa skin eu amo. Colocar um blush aqui para deixar essa pele um pouco menos, né? É tão escura assim. Colocar uns cílios. Uns cílios resolve muita coisa. Hum, ficou bonito esse. Bem grandão. Eu amo esse blush. Eu acho que vai ter que ser esse aqui, ó. Que é mais amarronzado, avermelhado. E a boca, gente. Ela tem uma boca bonita. Mas esse batom deixa a boca de todo mundo feia, né? Não sei por que eu coloquei. Gente do céu, eu coloquei esse batom. Olha que coisa feia ficou. Tudo para fora. Parece eu quando vou passar batom. Vamos tentar achar outro mais bonitinho. Ah, esse eu gostei. Olha só. A gente coloca assim. Olha, tá bonita. Ela tá bonita. Coloca um delineado, um delineado. Salva tudo. Um foxy eye. Eu acho que eu coloquei tudo. Ah, sombra. Sombra. Não coloquei sombras. Vamos ver sombras. Olha. Que bela. Ela está ficando bela. Eu gostei desse aqui. Achei fofo. E vocês? Não sei. Gostei. Olha só. Ficou fofo. O cabelo. Eu vou trocar. Vou colocar um cabelo. Não sei. O que vocês acham? Esse daqui combina com ela, né? Eu vou trocar a cor. Será que pode? Não sei se pode. De onde ela veio, loira? Ah, o pai dela é loiro. Só que ele não tem cabelo. Coitado. Ele é calmo. Eu vou colocar preto. Acho que pode, né? Isso que pode. Isso que pode. Aí a gente dá uma arqueadinha na sobrancelha. Aí ela é bonita, não é? Ela tem cara de modelo. Aí ela é bonita. Ela é gatinha. E agora, deixa eu ver que roupa que eu vou colocar nela. Já que ela tá de calçadinhos, uma vibe mais assim, vamos colocar uma calçadinhos nela. Olha, eu gosto dessa calça. Não sei se vocês repararam, ela tem pelo nos peitos, tá? Pois é. A genética não foi muito boa com ela. Eu gostei dessa blusa. Eu amo essa blusa em rosa. Eu acho que combinou com a calça. A gente coloca umas unhas aqui. Rosa. O que vocês acham? Deixa eu ver. Bem escandalosa. Cadê essas unhas rosas aqui, ó? Vai ficar bonita. Arrasou. Arrasou. Ficou gato. Uns anéis aqui, ó. Hum, tá bela? Tá bela. Agora é só tacar um calçado aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Qual que combina? Um tênis, um all-starzinho, talvez? Eu acho que combina, né? Olha só que bonitinho vai ficar, hein? Um all-starzinho rosa. Combina super com a blusa dela. Tem outro all-starzinho que tem uns desenhos muito bonitinhos. Deixa eu tentar achar aqui, ó. Calçados, tênis. É muito bonitinho os desenhos, gente. Esse tênis também é bonito, hein? Ah, eu não posso começar a fazer coisas no The Sims que eu fico muito em dúvida. Eu achei os do desenho, olha só. Eles têm umas flores e é muito fofo, né? Ó, tem a versão pastel e a versão super rosa. Rosa choque. Eu vou deixar a versão rosa choque porque combina com ela. Eu gostei. Ficou bonita, assim. A cor da pele tá um pouco fria demais, tá acinzentada. Mas o rosto veio bonito, não veio? Ela puxou muito pela mãe, hein? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu achei que ela ficou mais a cara da mãe do que do pai. Porque o seu pai é muito feio, coitado. Olha a mãe. Um pouco diferente, né? Mas tudo bem. Cada um com o seu gosto. E olha o pai. O paizinho lindo, maravilhoso. Tá, ele não é tão feio assim, olhando assim agora. Ele só é calvo. Mas ele não é tão feio assim, gente. Não é, não. E assim ficou a filha da família. Ficou bonita, hein? A gente conseguiu dar uma salvada nela. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal e comentar bastante aqui, hein? Eu vou indo nessa e tchau.